Olá, bem-vindos ao curso de História Geral para o Enem do Anacademy, questões comentadas de Enem dos últimos anos. Na aula de hoje, vamos discutir três questões de Enem sobre história medieval. A primeira questão é de 2015. O texto base diz, A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras de outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Vamos atentar à fonte desse texto base. Antologia de textos históricos medievais, de Espinosa, e o autor desse texto é Aldaberón de Laon. Bom, o enunciado da questão diz, A ideologia apresentada por Aldaberón de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo em que ela se opôs estão indicados respectivamente em justificar a dominação estamental, revoltas camponesas, subverter a hierarquia social, centralização monárquica, impedir a igualdade jurídica, revoluções burguesas, controlar a exploração econômica, unificação monetária, questionar a ordem divina, reforma católica. Bom, vamos ver o que o texto base e o enunciado nos dão como informações para entender qual seria a resposta mais correta. Em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que esse texto foi produzido na Idade Média por esse autor, Aldaberón de Laon. Gente, quem teria acesso a papel e tinta para produzir um texto ideológico que diz que a casa de Deus está dividida em três, entre os que oram, os que cobatem e os que trabalham? Não seria qualquer pessoa. Não seria uma pessoa do povão. Seria uma pessoa que teria condições, teria dinheiro, ou patronos, que lhe permitissem fazer isso, que lhe permitissem escrever um texto e que lhe permitissem, inclusive, tempo para escrever esse tipo de texto. Portanto, não seria uma pessoa que iria querer superverter a hierarquia social. Muito menos, ela estaria oposta à centralização monárquica, até porque a Idade Média não era uma época em que, embora existissem reis, eles não tinham tanto poder assim, é verdade, mas não faria sentido essa questão B. Será que a pessoa iria dizer que não queria igualdade jurídica? Bom, mas ao mesmo tempo que queria igualdade jurídica, mas revoluções burguesas, não faz sentido quando se fala da Idade Média. Unificação humanitária também não era uma preocupação muito premente na Idade Média. Reforma católica? Não. Questionar a ordem divina? Jamais. Na verdade, aqui está dizendo que a casa de Deus foi feita de determinada forma. Enfim, por vários desses fatores. E, sempre lembrando que a sociedade estamental, conforme foi definida nesse texto base, até retratada aqui na Revolução Francesa, era que uns trabalhavam, outros oravam e outros lutavam. É importante a gente definir isso. A gente já eliminou algumas questões aqui. Soberia justificar a dominação estamental e se opor a revolta de camponeses. Durante a Revolução Francesa, essa charge mostra que, enquanto o camponês trabalhava, o clero e os nobres, que seriam quem ora e quem luta, não faziam absolutamente nada. Gente, é claro que a questão correta é essa. Justificar a dominação estamental e se opor a revolta de camponeses. Mas, a elite da Idade Média, das casas europeias da Idade Média, não concebia um mundo onde elas tivessem que trabalhar e não os camponenses. Bom, passando para a próxima questão, a gente tem uma figura, que é um calendário medieval, datado do século XV. Para cada figura tem os meses do ano. Cada figura representa um mês do ano e é uma forma de trabalho agrícola. Temos também um enunciado que diz assim. Os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a concepção do tempo na sociedade. Essas imagens compõem o calendário medieval, 1460 a 1475. E cada uma delas representa um mês de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Vamos dar mais uma olhada nesse calendário? Ele é que é a coisa que você consegue identificar melhor que basicamente as informações que ele te dá é que para cada mês haveria uma atividade agrícola. Aqui não está falando de nenhum tipo de ciclo e nem mesmo tem imagens das pessoas praticando algum ritual religioso. Portanto, a resposta é natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. A próxima questão é de 2011. Se a mania de fechar verdadeiro hábito da mentalidade medieval nasce, talvez, de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era ser limitada por portas e por uma muralha. A Fonte, um livro de George Duby, História da Vida Privada da Europa Feudal à Renascença. O enunciado da questão diz Bom, vamos lá. Vamos analisar de novo aqui o texto base? Ele estava falando que havia um sentimento de insegurança já no mundo rural, que estava presente também no meio urbano, que faz com que uma das características da cidade medieval era ser limitada por portas e por muralhas. Portanto, a resposta mais lógica é o do crescimento das atividades comerciais e urbanas. Quanto mais as cidades fossem mais fortes, mais haveria a necessidade, a sensação de que era preciso meios de manter a segurança daquela cidade. Lembre-se de que o mundo, na época feudal, ele já foi reduzido, as pessoas deixaram de morar na cidade para morar no campo diretamente porque elas tinham medo. Tanto que o texto base fala que elas tinham um hábito de fechar. Por quê? Porque o Império Romano caiu por causa das invasões bárbaras. Então, as elites tinham medo e se fecharam no campo, se refugiaram no campo. Quando as cidades voltaram a crescer, esse medo ainda existia. Só para dar uma ideia, essa é uma cidade medieval que ainda existe na França. E você pode ver o tamanho das muralhas, das torres de vigilância, dos pórticos. Havia toda uma preocupação com invasões, invasões estrangeiras, invasões de vizinhos, etc. Enfim, essa foi a nossa aula hoje. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no nosso canal para saber de mais informações e deixem aí sua dúvida, seu comentário. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!